Por favor, não tô chutando, não tô chutando, não tô chutando, não tô chutando, não tô chutando. Ô capitão, no caso de meninas, não precisa ter brigadinha na mulher. No caso de meninas, não precisa ter mulher. Eu sou jornalista, eu não sou policial. Ô capitão, não precisa de mulheres pra abordar as meninas. E a nós, que somos vítimas, cabe também o peso da prova. Então há de se fazer um trabalho aprofundado, e eu acho que isso o Comitê conseguiu fazer, de, não só pras autoridades, que necessariamente têm que tomar providências em relação ao que acontece, mas pra própria sociedade. Porque, hoje, o Estado de exceção, travestido de democracia, ele faz com que os fatos deixem as pessoas estarrecidas, por no máximo 24, 48 horas, que é o tempo que dura o noticiário. E depois tudo cai no esquecimento. A gente tem que pensar que, quando a gente trata do direito à memória, a gente não lida apenas com aquilo que aconteceu há quatro, cinco décadas atrás. Sim, isso tem um protagonismo, uma importância, e um papel fundamental pra que a gente possa reescrever e fazer um país diferente. Mas nós estamos tratando também de algo que começa a se esquecer. Algo que é muito próprio, né, Jacques, quando se trata de tortura, que a tortura tem aquela marca do indizível, nós não chamamos de tortura o que tortura é. Ela é insindicável, né, porque aqueles que têm o dever constitucional de investigar a tortura, muitas vezes são ou os que praticam a tortura, ou os que se beneficiam com aquela prova estorquida, e ela, por isso mesmo, é invisível, porque acontece, mais das vezes, em locais onde não se enxerga. A Cefaz, a desocupação do lanceiros, tem uma peculiaridade. Foi graças à mobilização da sociedade que se conseguiu jogar a luz a uma prática estatal de tortura. Caracteriza, sim, tortura. Assim como o que aconteceu no lanceiros, aquilo não é uma desocupação na forma do direito, na forma dos direitos humanos, na forma do pacto dos direitos civis. em políticos e na forma do pidesc. Não é nada disso. Aquilo foi apenas mais um capítulo desse tempo que a gente vive, que não é um tempo de estado de exceção, porque isso a gente já vivia um tempo atrás. A gente vive hoje no estado de barbárie. É disso que se trata. E aquilo que nós vimos na Cefaz e aquilo que se viu na quarta-feira da semana passada foi um exercício público de barbárie. Diariamente, nós verificamos, e não é por menos, que hoje o Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria, que atua específico na questão da violência estatal, tem mais de 700 expedientes que dizem com violência, violência policial e tortura. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje e podermos trazer esse relato, podermos discutir a respeito desse episódio específico da desocupação da Cefaz, é também falar sobre tudo isso que continua acontecendo. Esse momento em que nós estamos apresentando o relatório, eu queria colocar preliminamente em alguns aspectos. A começar pelo tempo de um ano que se levou para concluir esse relatório. Então, é preciso que todas e todos entendam, e isso faz parte, inclusive, de uma das recomendações e passos de luta já antiga, esse enfrentamento à tortura e tratamentos coerentes, humanos e degradantes, que todas e todas as integrantes do Comutê atuam de forma não remunerada, de forma espontânea, e, portanto, é algo que se soma à atividade de cada uma e de cada um. Um outro aspecto que é fundamental é nós entendermos que, por muito tempo, até por questões peculiares de cada instante, de cada situação, o Comitê acabou se debruçando, fechando o seu foco na atuação policial. Neste caso, se chegou à conclusão, se percebeu a necessidade de ampliação desse foco. Porque, enquanto a tortura que aparece, a tortura que acaba sendo minimamente denunciada e conhecida pela sociedade civil e pela sociedade como um todo, em larga medida se refere à atuação policial, o fenômeno da tortura, ele prossegue, ele se realimenta. Não só pela atuação policial, mas, pelo que nós detectamos aqui acompanhando as adolescentes, os adolescentes, adultos e adultos, por todos os espaços que foram te passaram naquele dia 15 de junho. Nesse caminho, nós procuramos analisar ações ou omissões de diversos espaços que contribuem para esse fenômeno da tortura. Então, o primeiro elemento que se tem que colocar é esse. Problema da tortura, tratamentos cruéis e desumanos degradantes, é sistema. O segundo aspecto, e que é enfrentado no relatório, é que não há, ao contrário do que se possa imaginar, uma divisão tão simples, e muitas vezes não recomendável, entre o que é tortura e o que é tratamento cruel, desumano e degradante. Esse limite, essa fronteira, ela não é fixa. Ela depende de uma série de fatores, dentre os quais, há alguns critérios que são adotados internacionalmente, que são diferentes, mas sem complemento. Mas, evidentemente, que passa, dentre outras coisas, pela própria condição da vítima. Ou seja, quando estão mudando, ou seja, com adolescentes, com outras pessoas, com algum tipo de vulnerabilidade mais evidente, é óbvio que as situações merecem um tipo de tratamento diferenciado, uma compreensão, uma interpretação diferenciada. Então, nós começamos, analisando todos os aspectos fáticos, a uma apresentação dos fatos, a partir de depoimentos, a partir de documentos, a partir de imagens, fotografias ou vídeos, sejam os que estão à disposição na internet, sejam aqueles que nos foram repassados, diretamente. Em se tratando de crime e de tortura, o Domingos falou, é uma coisa que acontece na escuridão, onde normalmente não se percebe, onde não há testemunha, onde, portanto, a verificação disso é muito difícil. Então, evidentemente, a palavra, o depoimento, falar, expressar das vítimas, merece uma consideração especial, em cima daquilo que, eventualmente, nós não temos como corroborar em cima de imagens, em cima até mesmo de outros depoimentos. Então, a palavra da vítima, isso também nós fundamentamos bastante. Nós tivemos, então, a ocupação da Assembleia Legislativa, que foi solucionada sem qualquer utilização de uso da força pelo Estado. Nós tínhamos, naquele momento, a ocupação do Centro Administrativo, o Fernando Ferrari, pelas professoras e professores, cuja, muitos dos pontos de pauta das professores e do professor naquela ocupação coincidiam com a pauta pela qual proponhavam serem atendidos os estudantes e estudantes que roubaram a CFAZ. O que nós temos aqui? Também, lá no caso do Centro Administrativo, o Estado buscou provocar o Poder Judiciário para a desocupação. Teve, inclusive, uma liminar que era muito restrita, no sentido que os professores permitissem o acesso ao Centro do Perno e, no momento, não era a desocupação total. Só depois, quando não houve esse acesso, por recurso da Procurso da Procurso do Estado, é que haveria uma nova decisão, portanto, determinando a desocupação, que não ocorreu, porque ainda assim foi negociado e houve uma desocupação pacífica de administrativo. Então, a fala unânime das estudantes e dos estudantes nós não esperávamos. Porque foi um tratamento completamente diferente que foi dado nas outras situações, como era o tratamento que, mal ou bem, estava sendo observado em relação à desocupação das escolas. O que acontece é que a Polícia Militar, ela entra, o que é que você faz, e o importante é que não havia, também, desconhecimento do Pátio do Governo, tanto que, já logo após a entrada da Brigada Militar, se tiveram presente o Secretário da Fazenda e o Ajunto, né, antes do Pátio da Fazenda, é analisada, inclusive, a entrevista que é dada à TVE pelo Secretário do Adjunto, onde se estabelece uma flagrante contradição, porque, enquanto o Ajunto diz que entraram para negociar, no final da mesma entrevista, o Secretário da Fazenda diz que não era da competência do Secretário fazer qualquer espécie de negociação. O que tinha que fazer esse negócio era a própria Polícia. ou seja, o que veio ao encontro do que todas as estudantes eram. Não houve qualquer negociação. O que se constatou? O que se constatou que é o que chamou-se de negociação foi o ultimato. O comando da Brigada entra e diz vocês têm dez minutos para saírem daqui e serem conduzidos em segurança até as viaturas para serem identificados. Essa era a negociação. As estudantes e os estudantes clamavam permanentemente não só por presença de conselhos tutelados mas fundamentalmente pela presença de advogados e advogados que também não foi permitido. Como de regra acontecia, aconteceu e vem acontecendo como novamente a gente verificou por exemplo a desocupação da nossa educação. Ou seja, o exercício da advocacia foi profundamente atacado. Então, existem também recomendações importantes porque é fundamental a atuação da OAB no exercício da advocacia porque a advocacia é fundamental também no enfrentamento à tortura. Havia dois profissionais de imprensa ali cobrindo a situação e esses profissionais de imprensa inclusive um deles tem fotografias desse profissional ainda do lado de fora quando já estava acontecendo tudo ele mais adiante é que ele adentra para fazer a cobertura interna como já estava o outro cinegrafista fazendo essa cobertura. ambos foram presos e tem um vídeo em que o oficial diz com todas as vezes tu estavas desde o início e tu vai junto. Dicas de passagem que junto com os estudantes adultos que estão hoje respondendo processo criminal estão esses jornalistas e esse cinegrafista. Portanto, atacando direitos importantíssimos fundamentais liberdade de expressão direito de acesso à informação e portanto o exercício da liberdade de imprensa isso ficou também bem caracterizado. Não aguarda, meu! Não aguarda, não é nada! Não, tô aqui, tô aguardando, tudo bem? Pra mim, tu tá junto, velho. Lá embaixo tu te identifica. Não, ficou o tempo inteiro aqui. Lá embaixo... Meu trabalho, tô no prédio público, tô cobrindo a pauta. Lá embaixo... Não, por favor! Não, por favor! Você vai trabalhar? Eu sou imprensa! Lá, você vai trabalhar? Que tirasse de mim? Tá da polícia, amigo? Tá da polícia? Tá da polícia? Não, meu celular, cara! Ó, mas... Como é que o cara tomou meu celular? O cara tirou meu celular da minha mão, cara, sem identificação de mascarado, rapazando. Queria tirar da minha mão? Ah, tirou da minha mão! Nós tivemos também uma situação de tortura com recorte étnico-racial, uma vez que um estudante, ele foi pego, pela escada, foi empurrado, ele logo mette na escada, levou tapas, pontapés, inclusive batendo com a cabeça num dos degraus, e na medida em que ele gritava, ele relatou, e isso foi relatado também por alguns outros estudantes, que policiais teriam dito alguma coisa do tipo não grita, não faz fiasco porque negro, negro agüenta, negro tem que aguentar algo. Isso é sistêmico, o sistema todo, especialmente o sistema de justiça, acaba sendo responsável por isso, porque se torna permeável isso, e isso se retroalimenta. Um Estado violento, que, portanto, passa a compreensão da sociedade de legitimidade da violência, que a seu turno acaba reforçando o discurso de violência para que o Estado se torne mais violento. Então, para a tortura, especialmente, isso é terrível. Pode tirar esse rapaz aqui. Não chuta! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Não chuta!